A teacher está de volta e agora está na hora do nosso homework, do nosso dever de casa desta semana. So, let's go! Para a nossa atividade de hoje você vai precisar de uma folha 4 ou de caderno, um lápis de escrever ou uma caneta. O nome da nossa atividade de hoje é... Tongue Twisters Super Challenge Agora tudo junto! Tongue Twister Super Challenge Que quer dizer Super Desafio do Trava Línguas Para começar, escreva no topo da sua folha este título destacado de amarelo. Em seguida, logo abaixo deste título destacado de amarelo, copie este Trava Línguas destacado de vermelho e azul piscina. Na atividade de hoje você deverá gravar um vídeo falando o mais rápido que você conseguir o Trava Línguas que está aparecendo agora aí na sua telinha, destacado de vermelho e azul piscina. Peça ao seu responsável para gravar um vídeo seu. Comece o seu comentário, comece o seu comentário, comece o seu comentário dizendo Hello, my name is... em seguida diga seu nome. Feito isso, leia o título da atividade e por fim fale o mais rápido que você conseguir o Trava Línguas que está aparecendo agora aí na sua telinha, destacado de vermelho e azul piscina. Não se esqueça de encaminhar também uma fotografia nítida da atividade realizada em seu caderno. Desafio lançado! Aguardarei ansiosamente o envio do seu dever. Um forte e carinhoso abraço! XOXO! Bye bye! XOXO! XOXO! Obrigado.